Olá pessoal, é um prazer estar aqui para falar para vocês sobre a vida de Charles Darwin. Nesse que hoje é o nosso dia do Darwin Day. Temos aqui então o nosso convidado muito especial, Charles. Charles estará aqui conosco hoje e vai participar dessa palestra, dessa apresentação para vocês sobre a vida e um pouquinho da história deste brilhante naturalista inglês que modificou toda a história da humanidade, toda a história que nós conhecemos hoje, tá bem? Muito bem, a primeira coisa que nós temos que contextualizar para a gente entender um pouco da vida e da obra de Darwin é o período em que ele viveu. Vamos imaginar, Darwin nasceu em 1809, não é? Então, dia 12 de fevereiro. O que aconteceu um pouquinho antes de Darwin nascer? Olha, imagina, em 1789 nós tivemos a Revolução Francesa, onde o pessoal tinha os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade e queriam também enforcar o último padre com as tripas do último rei. Meu Deus do céu, não é? Nesse mesmo período viveram Lamarck, viveram St. Hillary, viveram Kent, tá bem? E como é que era dominada a Inglaterra nesse período? A Inglaterra onde nasceu Charles Darwin. Ela é dominada por dois grupos políticos principais. Um grupo deles, um grupo denominado Tóris, a favor do establishment e da monarquia anglicana. Ou seja, aquela coisa. Deus me ungiu para nascer aqui um rei, ou me ungiu para nascer um nobre, e tudo será feito em minha vontade, em minha benevolência, tá bem? E do outro lado, nós tínhamos os Whigs, os livre-pensadores. Aquele pessoal que era unitarista, reformista, ou seja, eles até, muitos deles eram cristãos, muitos deles eram católicos, mas acreditavam em ideais católicos mais amplos, mais abertos, como, por exemplo, a felicidade para todos e não o sofrimento, não é? Para se alcançar o céu. Então eles acreditavam, por exemplo, em Deus, mas já não acreditavam na Santíssima Trindade, e muitos deles já nem reconheciam a divindade de Jesus. Era um pessoal muito aberto, um pessoal de cabeça muito diferente do resto da sociedade inglesa. Então a sociedade inglesa, ela olhava lá para a Europa, para o resto da Europa, e via toda aquela revolução que estava acontecendo. Então os reis ali, logo vai assumir, nos anos de 1815, 16, se não me engano, a Rainha Vitória, a Rainha Navegante, não é? Esse pessoal estava todo muito preocupado com o que acontecia no continente, e sempre com medo de uma invasão francesa, com medo de que alguém tentasse novamente chegar à ilha, chegar à Inglaterra. Bom, da onde vem então a família de Charles Darwin? Darwin teve dois avós, um por parte de pai e um por parte de mãe. Avô de Darwin, por parte de mãe, era um camarada chamado Josias Werdke Wood. Esse Josias Werdke Wood, ele era um livre pensador da região de Birmingham, interior da Inglaterra, bem no meio do coração da Inglaterra. E ele lá, já desde 1760, na região de Bursley, ele já tinha indústrias, as primeiras indústrias inglesas. Indústria de cerâmica, era o que ele tocava ali. Ele era um unitarista, reformista, fiel aos seus valores cristãos, mas de felicidade para todos. Do outro lado, nós tínhamos o outro avô de Darwin. Esse avô de Darwin, o Erasmus, era quem realmente, a partir das suas histórias, a partir dos livros que ele deixou, a partir dos ensinamentos que foram passados para a família, daquilo que chegou até Darwin, porque eles não tiveram uma convivência, porque o avô morreu antes do nascimento de Darwin. Então, o Erasmus Darwin de Linfield era um cara muito diferente. Primeira coisa, ele era um médico. Médico, naquela época, era tipo um cacheiro viajante. Tinha que correr os lugares, correr as cidades. Ele era uma pessoa muito agradável, muito afável, muito comunicativa. Todos gostavam muito dele. Era uma pessoa extremamente aberta, aquele bom vivã, bom de papo. Bebia bastante. E além de ser médico e viajante, ele era um aficionado pelas mulheres, podemos dizer assim. Ou seja, ele teve duas mulheres oficiais, com elas oito filhos, teve mais dois filhos com uma governanta, e teve uns outros pá de filhos esparramados pelo interior de Inglaterra, todos bastardos, sem reconhecimento, nem sabe ao certo quantos ele teve e por onde ele andou. Pois é, esse era o avô de Darwin. Um cara assim que poderia ser definido como, no máximo, um agnóstico. Mas muito mais um caminhante para o ateísmo. Mas ele era muito amigo do outro avô de Darwin, muito amigo do Josias. E quando eles se encontravam, por exemplo, além do Erasmo ser um médico, ele era um aficionado pelas novas ciências. Ele era um aficionado pelas ideias iluministas ainda. Ele já se tornava amigo, por exemplo, do James Watt, da energia elétrica, e ele procurava desenvolver as próprias máquinas. Por exemplo, ele desenhou e produziu uma carruagem para ele viajar para o interior da Inglaterra, que fazia curvas mais rapidamente, sem tombar. Ele projetou para o amigo dele, Josias, uma máquina que era uma espécie de... um unho de vento construído na horizontal. De forma que, quando o vento impulsionava, e eles produziam vento através do vapor, primeiros motores a vapor, esse vento fazia uma série de roldanas girarem e jogava tinta nas cerâmicas do Josias Redwood, sem que precisasse todas serem pintadas à mão. Então, eles estavam industrializando o sistema. Esses dois camaradas, além dessas peculiaridades, eles encontravam outros membros da sociedade de forma, assim, muito secreta. Por isso, eles falavam que eles iam observar a lua. Eles iam lá observar a lua. Não, vamos lá ver a lua. Por que eles falavam que iam observar a lua no interior do mato, lá da fazenda, e não queriam que nenhum serviçal viesse atrás? Porque eles sempre tinham medo de alguém dar com a língua nos dentes e contar para alguém da coroa, da coroa britânica, aquilo que eles estavam conversando, aquilo que eles estavam planejando, aquilo que eles estavam, de fato, conspirando. Então, eles falavam que eles eram observadores da lua, os lunáticos. Daí veio a palavra lunático. Veja só você. Tá bem? Então, por um lado, Darwin teve um avô muito revolucionário, muito industrial, uma pessoa que queria gerar o primeiro embrião daquilo que a gente conhece como a Revolução Industrial, a Revolução Capitalista. Do outro lado, um médico tão liberal quanto o outro avô, o avô materno de Darwin, mas esse avô paterno, o Erasmus, além de um médico liberal, um médico que acreditava muito na evolução, acreditava muito na evolução das espécies em um organismo dando origem a outros, escreveu um livro chamado Zoonomia, e nas horas vagas escrevia contos eróticos, poesias eróticas, que ele não tinha a menor cerimônia em recitar por aí afora. Aliás, o Erasmus era um camarada, assim, muito diferente mesmo. Veja só, uma das receitas que chegou até nós do Erasmus eram receitas médicas, por exemplo, para enxaqueca e receita médica para quem era hipocondríaco. Sabe o que ele receitava? Sexo. Muito sexo. O sexo fazia muito bem, relaxava as pessoas, deixava elas mais abertas, com menos dores de cabeça, mais propensas a terem uma vida mais saudável. Então, vocês imaginam esse camarada nos anos 1800. Pois bem. Então, houve um casamento entre uma filha do Erasmus, a Susana, com o filho do Josias, o Jós, Júnior. E daí deu origem, então, a uma nova família. Essa família é que iria dar origem, então, a família de Darwin. Tá bem? A Susana, essa filha do Josias, ela resolveu se casar com o Robert. O Robert era filho do Erasmus. O Erasmus, o avô paterno de Darwin, teve dois filhos. Vamos deixar claro essa história dos casamentos. Um chamado Charles e o outro chamado Robert. Daí vem o nome depois, Charles Robert Darwin, em homenagem aos dois irmãos. O Charles foi estudar medicina em Edimburgo, onde o pai dele tinha estudado em uma universidade liberal. Lá ele se infeccionou com uma bactéria, fazendo dissecção do cérebro de uma criança morta lá, e morreu. Bateu com as dez. Não tinha antibiótico naquela época, gente. Morreu mesmo. Não deu pra fazer nada, não deu pra salvar o cara. Enquanto isso, o outro filho, o Robert, ele não queria ir lá pra Edimburgo pra estudar medicina. Tinha o medo de contrair a mesma doença que o irmão e morrer também. Foi, ficou um tempinho. Aí mudou de faculdade, formou em medicina. O pai pegou ele e estabeleceu o Robert a uma distância de mais ou menos 48 horas da casa dele, a cavalo, não muito longe, não muito perto, numa área meio vitorânea. Começou a arrumar um monte de clientes para o Robert. O Robert se casa, então, com a Susana, filha do tio Josias Redgwood. depois o Josias Jr., o outro filho, vai dar origem a Emma, que vai ser a esposa do Darwin, vai ser a filhinha dele lá. Mas, de fato, o Robert e a Susana montaram uma nova família dando origem à família de Darwin. Começaram a ter um monte de filhos. Esse casamento ocorreu em 1796 e já se criou ali uma família rica. Uma família com 25 mil libras e foram morar na região de The Mount. E, embora ele não seja um médico tão brilhante quanto o pai, ele era um médico tão carismático quanto o doutor Erasmus. E isso atraía muitos clientes, clientes de várias regiões do país. Tá bem? Bom, como eu disse para vocês, antes do Darwin nascer, em 1802, o Erasmus morreu. E o Robert, o filho dele, estava muito preocupado com a fama, né? De poeta erótico, livre pensador, contra os valores da coroa britânica. Um cara liberal demais para aquele período. liberal demais para aquela época. E o Napoleão Bonaparte estava começando a ter a sua ascensão, que vai ser forte até 1815. A Inglaterra se sentindo ameaçada. Então ele resolve ter uma vida assim mais acomodida, o Robert. Ele não se envolve com contos eróticos, ele não se envolve com muitas mulheradas, né? Ele vai tendo uma vida ali mais caseira, embora ainda viajasse bastante para fazer as suas consultas médicas. Então, em 1809, a mãe de Darwin, a Susana, ela já tinha três filhas, se não me engano, mais velhas, e um filho, um menino chamado Erasmus, que foi o primeiro ou o segundo filho do casal. E em 1809, nasce Darwin, né? Que vai ter muito pouco convívio com a mãe, porque em 1817, quando Darwin ainda é um garotinho de oito anos de idade, a mãe morre. durante o parto de um outro irmão de Darwin, né? Então, morre a mãe, morre a... nasce uma filhinha ali naquele parto, mas a mãe não sobrevive. E o Darwin, então, ele vai acabar sendo criado pelas três irmãs e pelo irmão Erasmus, porque o pai começa a viajar, mais que nunca, pelo interior da Inglaterra, tá bem? Quando Darwin recebe o recado da morte da mãe dele, ele está no enterro de um funeral, ele está vendo da capela do reverendo Butler, onde ele estudou, um reverendo muito, assim, conservador, muito Tory, né? Ele está vendo o enterro de um soldado e isso fica marcado na mente dele para o resto da vida dele, tá? Bom, de 1819 a 1901, assuma uma rainha na Inglaterra que é a chamada Rainha Vitória, é o período vitoriano, a Rainha Navegante. Era a rainha que queria descobrir o mundo, a rainha que queria descobrir os novos mapas do mundo, que queria colonizar tudo. Muito imperialista essa mulher, muito boa de serviço, não se casou e tratou de esparramar a expansão britânica. Muito do que a Inglaterra usufruiu até os idos de 1945, 1950, em termos de territórios, se deveu ao que Vitória, a Rainha Vitória, conquistou. Tá bem? Muito bem, em 1823, o pai do Darwin manda o Erasmus, o filho dele, que já era mais velho que o Darwin, para Cambridge, para estudar medicina, esse tipo de coisa. E o pai viajava, o Erasmus voltava com as ideias da faculdade de medicina e montou um laboratório de química em casa. Ele montou esse laboratório de química lá na casa dele e nesse laboratório de química que ele montou, o que acontecia? Eles faziam reações, ele punha o Darwin junto para aprender, você imagina aí, o Darwin já é um adolescente, 15 para 16 anos e eles começam a fazer também muitas caçadas na região, explodem o laboratório uma ou duas vezes e o Darwin começa a ficar muito amigo de uma vizinha chamada Fanny Wedgwood, tá? E aí, não, não, a Fanny Wedgwood, a Fanny Wedgwood é prima dele, também era muito amigo dessa prima e da priminha menor que era a Emma. Mas essa ele não podia levar para caçar não, porque essa era filha do tio Joss, não é meu amigo? Então, o que que acontece? O Darwin aqui, ele começa a levar nas caçadas para passear com ele uma outra Fanny que morava ali na região, a Fanny Owen, tá bem? E ela gostava muito de caçar com o Darwin, muito. O Darwin fez uma coisa que ninguém esperava. Ele colecionava tudo, desde criança ele colecionava tudo, 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 absolutamente tudo, colecionava assim, caracóis, colecionava conchinhas, colecionava papéis, qualquer coisa diferente, ele gostava de colecionar. E uma das coisas que ele colecionava eram os bilhetes e as cartas que as pessoas mandavam para ele. Ele guardava todo e qualquer bilhete, ele tinha uma compulsão por guardar a comunicação, e guardava isso dentro de um baú. E uma das cartinhas que ele guardou era uma cartinha da Fanny Owen que dizia para ele assim, para a governanta querendo se encontrar com o postilhão. Esta carta é muito sugestiva, porque a governanta tomava conta da casa, o postilhão era como um caseiro. Quando a família dormia, vocês imaginam o que acontecia. Então vamos lá, vamos continuar com a nossa história. O que acontece é o seguinte, as irmãs de Darwin, estando a par de tudo isso que está acontecendo na vida de Darwin, quando o pai chega de uma das viagens, elas falam para ele assim, pai, o negócio é o seguinte, dá para continuar assim não, dá para continuar assim não, não é Darwin. Uma coisa que está ficando esquisita, ele sai muito com essa Fanny Owen, e nós não estamos aguentando mais quando ele se reúne com o Erasmus aqui e quase explode a casa inteira, sua irmã e esse menino faz alguma coisa. O pai, então, o Robert decide que vai mandar o Darwin para Edimburgo para estudar medicina, precisava ser médico, precisava ter um médico que substituísse ele na família, porque o Erasmus, embora tenha se formado em medicina, o pai decidiu aposentar ele, porque ele matava os pacientes do pai, não tinha condição, o cara era muito ruim de serviço. Então, para afastar o Darwin do Erasmus, eles mandam o Darwin em 1825 para Edimburgo com 16 anos. Edimburgo ficava assim, mais ou menos, uns 350, quase 370 quilômetros distante, mais ao norte, era Escócia, do que a região onde a família de Darwin vivia no interior da Inglaterra. Ali próximo a... entre Cambridge, Down, Scherzburg naquele miolo ali. Tá bom? Pois bem, quando Darwin chega em Edimburgo para estudar medicina, o que acontece quando ele chega lá? Adivinha quem está esperando Darwin na entrada da cidade? Lá na entrada da cidade está Erasmus esperando Darwin. Para levar o Darwin para conhecer as moças da cidade, para conhecer o ambiente amistoso de Edimburgo. Não é? Pois bem. Lá em Edimburgo, então, Darwin vai se adaptando vamos acelerar a nossa história porque a vida dele é muito longa e não queremos que essa palestra fique longa demais para não cansar vocês. Lá ele lê pela primeira vez Zonomia, que era o livro do avô dele que falava de evolução. E ele conhece um taxonomista, um senhor preto que veio da Guiana Francesa trazido para lá, que era um taxonomista chamado John Edmundston. Darwin ouve esse taxonomista em vários dias contando para ele histórias dos trópicos, dos animais, dos grandes animais tropicais, de tudo que tinha lá. Ele entra para uma sociedade que era uma sociedade chamada de sociedade pliniana, que eram extremamente livres, pensadores, liberais, gente assim, ateia da melhor estirpe, tá? E o primeiro orientador dele passa a ser um camarada chamado Robert Edmund Grant, que era também ateu, lamarquista, evolucionista, zoológico de invertebrados marinhos, tá bem? E o Darwin faz uma série de descobertas nessa sociedade, tem algumas primeiras descobertas científicas muito importantes e algumas decepções com algumas descobertas que ele fez e que o professor Grant acabou assumindo como se fossem dele essas descobertas. Mas isso é coisa de fofoca da época lá, tá? Então o Darwin, com 18 anos, numa dessas voltas que ele faz em casa, né, para casa, conta para as irmãs que ele está muito desgostoso com as aulas de medicina, ele presencia lá o corte de uma perna de uma menininha, eles vão cortar a perna de uma menininha que está infeccionada, e o anestésico da época era vinho, então eles metem vinho na menina, pegam um serrote, tá, 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 serra a perna da menininha. Darwin ficou horrorizado com isso, ele não admitia esse tipo de coisa, ele ficou assim, assustado, espantoso com o que aconteceu. E ele decide que não quer mais assistir as aulas de medicina, volta aí para casa, comenta isso com as irmãs, que ele está muito rebotado, que ele não quer saber mais daquela história de medicina, e vai então para relaxar, caçar com a Fenirão, né, então ele vai dar uma caçadinha ali com a Fenirão, caça-raposa, digamos assim, tá bem? Bom, as irmãs então esperam o pai voltar para casa e falam para ele, né, ó pai, o cara não quer saber de medicina, a coisa lá está feia para o nosso lado, ele voltou, enquanto o senhor estava viajando aí nesses últimos 15 dias, ele sumiu para os máticos a Fenirão, o senhor faça alguma coisa. Então o pai, né, resolve assim, né, aquela coisa, né, vamos pensar grande, né, para não ser pequeno. Se Darwin não quer ser médico, seria uma boa que ele fosse um paro com o rural. Paro com o rural é aquele cara que pode ficar lá no campo, falando de religião, gente, Darwin, falando de religião, falando de religião, ensinando as coisas para as pessoas lá, pode fazer coleção, vai ser respeitado, não vai macular a imagem da minha família e ainda ganha um dinheirinho da comunidade, né. Então ele achou que isso estava maravilhoso, manda então Darwin para Cambridge, a universidade com Cristo, para ele aprender sobre religião. Quando ele chega lá para se instalar no Christie's College em Cambridge, o que vai acontecer? Ele chega, olha, tudo aconteceu com Darwin, né. Eu gosto de falar muito isso, se ele não acreditava em Deus, Deus acreditava muito nele, porque quando ele chega em Cambridge, está tendo uma revolução, gente, uma revolta em Cambridge, tá. Os estudantes estão para a rua, aquela bagunça, ele chega com as marinhas dele, desce da carruagem, é pego pela turba, a turba levando ele, ele não sabia o que estava acontecendo. Imagina, em Cambridge só podiam estudar homens, todos homens, todo mundo usava beca como essa daqui. E cada beca dessas tinha assim um símbolozinho na beca, não era um símbolo desse Darwin Day, não, mas era um símbolozinho assim, por exemplo, roxinho, amarelinho, vermelhinho, que dizia a sua classe social, de onde você veio, de onde você não veio, quanto dinheiro você tinha, quanto dinheiro você deixava de ter. Só a molecada lá. Uma molecada dessa, dentro do grande colegião, uma mini cidade assim, em volta tinha o que? A vila. Nessa vila em volta tinha o que? O povo que cultivava, porquinha, galinha, verdura, para levar para a vila. E esse povo tinha uma família normal. Se esse povo tinha uma família normal, esse povo tinha filhas. E o que aconteceu com a molecada de Cambridge? Eles queriam o quê? Você acha que um queria ficar ali olhando para a cara do outro? Todo menino de 17, 18, 19 anos. Eles queriam ver as meninas do outro lado do rio. E aí, quando os padres pegavam uma menina dessas com um rapazinho desses, não podiam deixar misturar. Então eles tachavam a menina de prostituta, levavam ela para uma cela lá e iam chicotear a menina. A moçada de Cambridge revoltou, foram para lá, encurralaram esses padres lá na cela deles, o bicho pegou. E Darwin estava no meio dessa confusão. Houve, então, uma mudança no reitor de Cambridge. Assumiu um reitor de Cambridge novo e adivinha o que esse reitor de Cambridge era? Entomólogo. Vai escrever o primeiro grande livro sobre insetos, sobre entomologia. Então tudo conspirado, tudo convergia para o Darwin. O Darwin, nessa época, era um cara grandão, um cara de mais ou menos 1,89m, quase 1,90m de altura. Ele não era aquele velhinho, encurvado, não. Ele ficou daquele jeitinho, velhinho, encurvado, com esse barbão aqui, no fim da vida dele, depois de levar um tombo do cavalo dele, que era um cavalo chamado Tom. Então, o Darwin lá em Cambridge, gente, olha que bacana, né? Ele era grandão, fortão, assim, ele fica amigo de um cara chamado Henslow, que era um professor de botânica. Esse Henslow era professor de botânica, amigo do reitor, que era chamado William Kirby, que escreveu o livro An Introduction to Entomology. Ele fica amigo também de um reverendo, um reverendo chamado Sedgwick, que era um grande geólogo que convida o Darwin para fazer uma excursão pelo interior da Inglaterra, para mapear a costa da Inglaterra, aprender a fazer mapa, aprender a fazer geologia. O Darwin vai, o pai dá dinheiro, as irmãs falam, manda, manda ele para lá, manda ele para lá, manda passear com o reverendo, né? Porque daí, pelo menos, ele não vinha aqui passear com a Fanny Alwyn, tá bem? E aí o Darwin foi para lá, passear com esse reverendo, aprendeu a fazer um monte de coisa de geologia, né? Começou a participar de um outro grupo chamado Reunião dos Apóstolos, que eram 12 pessoas, que tinham também um pensamento muito avançado para a época, né? Por exemplo, uma das cartinhas que esses grupos que o Darwin participava elaboraram, era uma cartinha que discutia a relação entre alma, mente e corpo, né? Então eles imaginavam assim, se tudo que eu estou pensando, tudo que está dentro da minha cabeça, for gerado por reações químicas que ocorrem dentro do meu cérebro, Então, tudo aquilo que eu sinto, os meus sentimentos, o meu modo de viver, o meu modo de agir, o meu modo de interagir, deve ser um reflexo do meu próprio ser, e nada tem a ver com a essência etérea. Eles acharam isso tão perigoso que todos resolveram queimar as atas dessa reunião. Todos pegaram as atas, jogaram na fogueira ali juntos e queimaram, tá bem? Como é que nós sabemos que essa ata existiu? Porque o Darwin guardou, né? Ele tinha o galo do baú do Darwin, tá bem? Pois bem, então em 1828, depois de fazer essa viagem com o Sedwick, ele vai fazer uma viagem com o Hansel, vai aprender sobre botânica, e aí ele volta com o Hansel em uma dessas viagens, para na casa do Hansel, que morava lá dentro da área da universidade, conhece a esposa do Hansel, as duas filhinhas do Hansel, e aí ele conclui, meu pai é um gênio, mandai eu separo com o rural, tá certinho, meu pai, essa é a vida que eu quero, olha, uma esposinha, para fazer comida para mim, cuidar das minhas coisas, tocar uma musiquinha para mim, com duas filhinhas na minha mesa, me esperando assim, tudo arrumadinho, tudo bonitinho a casa, e eu podendo passear, podendo coletar plantinhas, podendo fazer tudo o que eu quero, fazer coleção, estudar a natureza, gente, eu quero ver esse amparo com o rural, vou decorar as 39 leis anglicanas, vou passar nesse negócio aqui, tá? Nessa mesma semana, gente, só um parêntese, aparecem dois camaradas lá em Cambridge, um chamado Richard Carlyle, que era um jornalista republicano, e um outro chamado Robert Taylor, que era também conhecido como Capelão do Demônio, Esses camaradas, eles batem as portas de Cambridge, e fixam com uma adaga, na porta de Cambridge, um bilhete escrito assim, Convidamos os pretensos senhores da lei, da Universidade de Cambridge, os senhores religiosos, para nos encontrar na praça do Paço Municipal, na prefeitura da cidade, para discutirmos a pretensa existência de um senhor chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vocês imaginam o que aconteceu com esses dois? O Richard Carlyle foi preso, o Robert Taylor foi preso, o cara da hospedaria que alugou ele, perdeu a hospedaria, e foi preso também, porque não podia ter hospedado dois malucos desse jeito lá. Como é que coitado é saber, gente? Tá bom. Em 1831, o Darwin Revach tem uma porrada na cabeça, dois anos depois, ele está terminando de se formar ali, ele tinha uma promessa de que ele ia conhecer as ilhas canárias, as áreas tropicais, junto com o Hansen, que era o tutor do Darwin na Universidade. Só que o Hansen pega uma doença e morre. Aí, quando ele morreu, o Darwin pega, e vai embora para a casa dele, muito desanimado da vida, falou assim, não vou mais conhecer os trópicos, vai lá para a casa dele, desanimado da vida, fazer o quê? Uma caçada com a Farião, vai dar uma caçadinha lá, alguma coisa assim. Tá bom? Pois bem. Aí, ele recebe uma carta, chega uma carta na casa dele, as irmãs mandam buscar ele na caçada lá, pegam um peão da fazenda, falam, corre lá, traz o homem, né? Fala para ele ter uma carta para ele aqui, que é lá da Universidade dele. Ele abre essa carta, era uma carta do Hansel e do Peacock, falando para ele, ele recebeu essa carta no dia 29 de agosto, tá? Falando para ele, 29 de agosto de 1831, que iria haver uma grande viagem de um navio chamado Beagle, que daria uma segunda volta, esse Beagle ao mundo, para confirmar o diâmetro da Terra, e mapear as costas da América do Sul todinha. Tá bem? E esse Beagle tinha um capitão que era chamado Fitzroy. Bom, o Darwin vai ao encontro do Fitzroy para tentar convencer o Fitzroy, o Fitzroy fica muito desconfiado, a princípio diz para o Darwin que o barco já estava cheio de gente, que não tinha mais nada, que não tinha mais como o Darwin ir naquilo, que não iria ter vaga para o Darwin, e o Darwin também não iria ter dinheiro, o pai não queria deixar o Darwin ir, as irmãs não queriam deixar o Darwin ir, porque falavam, você vai nesse negócio, você vai morrer, todo mundo que entra nesses barcos, e 90% morre, imagina uma loucura dessas, o pai resolve se aconselhar com o tio Joss, lembra? O tio Joss, o outro tio do Darwin, o Joss Jr., irmão da Susana, que era mãe do Darwin, que tinha duas filhinhas, a Fanny, o Edwin Wood, não é a Fanny Owen, tinha a Emma, e tinha uma outra filhinha lá também, tá? O que o tio Joss fala? Não, deixa esse cara ir, antes que ele resolva caçar com a minha filha, né? Deixa esse cara ir, vamos dar um dinheirinho para ele, vamos andar nessa viagem. Pois bem, a coisa vai, a coisa vem, e o Darwin vai na viagem, o Fitzroy aceita o Darwin, ele vai nessa viagem, e eles vão partir no dia, eles vão partir no finalzinho de dezembro de 1831, e coisa mais bonita, o Erasmus vai lá tatear para o Darwin, ele sai correndo pelas pedras do Cais do Porto lá, quase caindo na água lá, quase morrendo, até onde não dava mais para banar a mão para o irmão. Os dois irmãos eram muito unidos, um gostava muito do outro, realmente, né? E quero um recado para vocês, né? Amigo de verdade, eu sou de casa, né? Então, olha aí. Um irmão muito bacana, esse irmão do Darwin. Então, o Darwin vai, quando ele chega nas Ilhas Canárias, né? Que o Darwin queria tanto conhecer, as ilhas estavam em quarentena, por causa de uma epidemia de botulismo, e outras doenças lá, de cólera também, não deixam eles desembarcarem, o Darwin fica assim, desarborado. E ele já estava naquela viagem, né? Ele não estava acostumado com o barco, ele vomitava até as tripas, o Darwin vomitava até as tripas nos barcos, né? Na ida e na volta, também passou muito mal durante toda a viagem, não tinha lá Dramin, né? Não tinha Dramin, coitado do Darwin, tá? Nessa Ilha Canária, ele já vê algumas coisas que interessavam a ele, porque no barco, ele estava lendo, então, para ficar melhor, ele ficava no barco lendo, o barco era muito pequenininho, né? Ele estava lá no cubículo dele, que mal cabia a ele, lendo os princípios de geologia do Charles Lyell. E aí ele via, né, nesses princípios de geologia, o Lyell falando que a Terra mudava. E ele começou a ver, assim, alguns extratos de rochas mais altos do que a linha do mar, e com conchinhas lá em cima. Ele começou a se perguntar, nossa, ou a água desceu, ou a pedra subiu, né? Se a pedra subiu, como é que será que essa pedra subiu? Será que esse Charles Lyell tem razão de falar que a Terra está mudando, né? Começou a pensar nessas coisas todas. Em fevereiro de 1832, então, o Darwin vai chegar no Brasil no carnaval. Em fevereiro de 1832, primeiro lugar que o Darwin pisa no Brasil, olha que recepção, gente, Fernando Noronha. Fernando Noronha. Darwin pisa no Brasil pela primeira vez em Fernando de Noronha. Já fica, assim, extasiado com aquela ilha, com as maravilhas, mas fica maravilhado mesmo é quando eles chegam em Salvador, na Bahia de Todos os Santos, em Salvador. Ali o Darwin desce e descobre o carnaval. Porque o Fitzroy resolve fazer um mapeamento entre o Salvador e o Rio de Janeiro pela primeira vez. O Darwin fica um pouquinho em Salvador, depois vai com o Fitzroy até o Rio de Janeiro, né? Eles chegam lá no Rio de Janeiro, o Fitzroy resolve que vai voltar na Bahia, o Darwin diz, eu não vou voltar na Bahia, eu vou ficar aqui, você vai demorar um mês para voltar, eu estou passando mal demais nesse barco, vou ficar por aqui. Darwin resolve ficar ali no Rio de Janeiro, aluga uma casinha, fica lá com o marinheiro, o Cornway, se não me engano, resolve ficar lá com ele, o Darwin paga para esse marinheiro ficar lá com ele para dar um apoio, né? Resolve conhecer a região ali dos lagos, no Rio de Janeiro, fica amigo de um alemão, que ele sabe que tem uma fazenda ali perto, vão até a fazenda do alemão próxima ao Rio Maricá, é uma viagem, assim, de aproximadamente uns 80, 90 quilômetros, naquela época era um horror, né? Muito difícil fazer uma viagem dessa, encontrou onça, encontrou índio, encontrou tudo pelo caminho, tá bem? Quando chega lá, o Darwin se revolta de uma maneira, mas de uma maneira, vocês vão entender por quê. Quando o Darwin passou na Bahia, ele já não entendeu aquela coisa da população afro-americana, dos negros, dos pretos, estarem sendo judiados. Ele já começou a olhar aquilo, assim, de uma forma com revolta e com repulsa. e começou a fazer essas anotações, o Darwin não se conformava com essa situação. Quando ele viajou com esse alemão, ele viu tão maus tratos serem feitos aos negros na fazenda desse alemão, que o Darwin escreveu no seu caderno quando ele voltou, né? O Brasil é uma terra maravilhosa, é um lugar lindo, eu não imagino uma exuberância tropical maior do que a que estou vendo aqui. Não deve ter coisa mais bonita do que a natureza do Brasil pelo resto do mundo que eu vou visitar. Mas uma coisa eu garanto, não pisarei mais num país como esse enquanto escravidão aqui houver. E ele passou a ser um ferrenho defensor do fim da escravidão. Muito bonita essa parte da vida do Darwin que poucos de nós sabemos. Ele chegou a patrocinar revoluções contra a escravidão. Ele chegou a dar dinheiro para grupos que trabalhavam contra a escravatura, principalmente em colônias britânicas. Muito bem. Ele rompe, hein? Darwin, lá no futuro, ele vai romper com o filho dele, que é banqueiro. Porque ele está patrocinando um pessoal contra a escravidão na Jamaica e descobre que o filho banqueiro estava emprestando dinheiro para o governador da Jamaica. Então, a briga é seríssima com esse filho dele. Pois bem, mas lá no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1832, em março, mais ou menos, de 1832, entre março e julho, Darwin recebe uma carta que também deixou ele assim, desarvorado da vida. Nessa carta, dizia para ele que a Fanny Alwyn, lembra a Fanny Alwyn das caçadas com ele? Prometeu que esperar ele voltar? Em seis meses depois que o Darwin saiu, a Fanny já estava casada com o outro. Ela se casou com o outro. O Darwin ficou assim, meio desiludidão. Aí, quando o Fitzroy volta, eles descem, e entre 1831 e 1832, o barco vai descendo do Rio de Janeiro até Montevidéu, no Uruguai. Darwin se aventura ali pelo interior de Montevidéu, no Uruguai, e começa a coletar os primeiros grandes fósseis. Ele começa a coletar grandes fósseis de mamíferos ali, de animais que ele nunca tinha visto, imaginando que eram animais gigantescos. E uma coisa que o Darwin começa a fazer, nós estamos celebrando Darwin Day, o nascimento de Darwin. Darwin começa a etiquetar tudo. Uma coisa que nenhum naturalista tinha feito até aquela época, pasmem vocês. Tudo etiquetado, tudo com data, tudo com local, tudo assim. Essa peça saiu daqui, essa aqui saiu dali, essa aqui estava ligada nessa. E começa a mandar isso através de barcos, de outras embarcações, de volta para a Inglaterra. Tudo para o Henslow, aquele amigo dele, lá na universidade, em Cambridge, para o Henslow ver o que fazia com esse material, para guardar para ele, ou para mandar para os museus da Inglaterra, para começarem a trabalhar aquele material. Nesse mesmo período, o Fitzroy desce com o barco até a Terra do Fogo. Ele vai deixar na Terra do Fogo três foeguinos que ele trouxe na primeira viagem. A York Minster, a Fuega Basket e o Jamie Button. que ele achou que ele tinha convertido esses caras à religião e ia deixar eles lá junto com o Matheus, que era um missionário, para convencer o povo da Terra do Fogo a virar cristão católico e assumir a coroa inglesa como a sua coroa. O Darwin fala que não vai nessa viagem não, que continua coletando ali, atravessa para o lado de Buenos Aires, tem que fazer uma passagem lá por Buenos Aires, na região da Bahia Blanca, a qual ele considera que apertou as mãos mais ensanguentadas do mundo, quando ele aperta as mãos do general Rosas, para poder atravessar de volta por Uruguai, embaixo de bala de canhão, porque estava tendo uma revolta ali. Esse general Rosas foi um general espanhol que foi levado para lá para extinguir os índios argentinos. Está bem? Então Darwin volta para o barco, aí o barco, em janeiro de 1833, resolve descer, o Fitzroy resolve descer de novo até a Terra do Fogo, vai ser a primeira vez que o Darwin está indo até a Terra do Fogo, eles vão lá resgatar o Máteos e ver como é que está a coisa da doutrinação com os foeguinos. Chegou lá, nenhum dos foeguinos estava mais lá, o Máteos estava pelado lá, quase morto, os índios tinham dado nele até, dado uma coça no tal do Máteos lá, e na hora que eles estão resgatando o Máteos, o Darwin escuta um estrondo tremendo, ele olha assim, ele viu uma placa de iceberg cair mais adiante, essa placa levantou uma onda enorme que vem vindo, essa onda vem vindo para estourar na praia, se ela estourar na praia, vai pegar os três barcos que eles estão ali, vai destroçar os barcos, eles não tem como voltar para o navio. Então Darwin, para vocês verem, como ele era um camarada forte, ele juntou as cordas dos três barcos nas costas, e passou a correr, puxar esses barcos em cima do gelo, e em cima da areia, e tirando do local onde a onda ia bater. Então a ação do Darwin foi tão importante, isso ajudou tanto eles a voltar para o barco, que o Fitzroy batiza aquele estreito em homenagem ao Darwin como estreito de Darwin. Está lá até hoje com esse nome. E o Fitzroy fica assustado com aquela situação, como é que vai atravessar a Terra do Fogo, ele era um cara muito perfeccionista, resolve voltar a Uruguai, na região de Maldonado, e ele resolve comprar um outro barco, um barco chamado Advento, sabiam? Então um pedaço da viagem foi feita pelo Beagle e pela Advento, principalmente aqui na América do Sul, aliás, aqui na América do Sul, nessa passagem lá por baixo. Esse Advento era um barco menor, mas era um quebra-gelo. Então o Fitzroy compra esse Darwin, esse barco, e eles vão junto, agora em dois barcos, para cruzar o Cabo das Tormentas lá embaixo. E aí o Darwin recebe uma carta nesse período, nesse meio termo, ele recebe a segunda carta de casa, contando, bom, a Feni Owen casou com o outro, e a Feni Edgwood, que poderia ser a filha do tio Jós, com quem ele poderia casar no futuro, morreu. Morreu. Gente, se hoje a turma morre fácil, imagina naquela época. Qualquer doencinha morria, gente. Uma infecção de dente, uma apendicite, uma dor de barriga, morria. Muito bem. Outra coisa que ele recebe na carta é que tinha nascido um filho, o filho do primo Haisley, que tinha nascido, e haviam comentários maldosos dizendo que era do Eras. Eras era o Erasmos, o nome do Darwin. Vocês imaginem isso. Tá bom? Muito bem. Então, nesse período também, o médico de bordo, o Conrad Martens, ele se revolta, porque ele acha que o Fitzroy está dando muita atenção para o Darwin, e ele pede para sair. vão embora, não estão gostando dessa viagem. E assumem no lugar, olha como as coisas conspiram para ajudar o Darwin, um excelente desenhista, o Augustus Erling. Tem até hoje, em vários museus brasileiros, se você for lá no Museu do Masp, em São Paulo, você encontra lá quadros belíssimos, pintados pelo Augustus Erling durante essa viagem com o Darwin. Tá bom? Em 1834, eles passam pelo Estreito de Magalhães, Darwin encontra os índios gigantes da Patagônia, e começam a imaginar se eles eram uma espécie diferente da nossa, ou se era apenas uma adaptação orgânica para sobreviver àquele frio, àquele gelo. Eles sobem 2.600 metros de altitude até o Monte Tarn, onde lá no alto do Monte Tarn, o Darwin encontra conchinhas no pico, então ele imagina, olha, não é possível que a água subiu até aqui. Essa Terra é que subiu até aqui. Ele começa a bolar a primeira teoria dele, de que talvez a Terra, e o Charles Lyell dos princípios de geologia esteja certo, que a Terra, se ela sobe em um lugar, ela tem que descer no outro. Se ela subiu aqui em algum lugar, deve haver uma fossa marinha muito profunda. Mas o que será que faz essa Terra mexer, essa Terra se mover para lá e para cá? Ele estava pensando nisso. Em 12 de fevereiro de 1834, o Darwin está fazendo 25 anos, e o Fitzroy dá nome para aqueles montes que eles estão mapeando lá de Monte Darwin, para você ver o tanto que eles se davam bem enquanto eles estavam dentro do barco. Recebe uma outra carta, uma outra carta, a primeira carta que chega do Hansel, o professor de botânica, amigo do Darwin, dizendo que a lei dos pobres tinha sido aprovada na Inglaterra. A lei dos pobres se baseava muito nas teorias do Thomas Martens, lembra? O Thomas Malthus era aquele camarada que trabalhava na Companhia das Índias Ocidentais e que ele falava que a população crescia em PG e o alimento estava crescendo em PA e era problema, precisava ter alguma coisa para regular esse negócio. Muito bem. Em julho de 1834, eles estão passando por Valparaíso, o Darwin está passando muito mal, porque o Darwin tem uma outra peculiaridade, que ele participava de um clube chamado Clube dos Glutões, eles gostavam de comer comidas diferentes e uma das comidas diferentes que o Darwin comeu no caminho provavelmente causou a ele um inchaço muito grande na boca. Quando eles estão passando pela região de Quiloe, Quiloe, nas costas do Chile, já deram a volta na América do Sul, estão nas costas do Chile, um dos marinheiros começa a gritar lá no alto daquelas gôndolas que ficam no navio, sabe? Uma estrela vem vindo, uma estrela do céu, uma estrela está chegando, olha gente, pelo amor de Deus, vem vindo a uma bola de fogo do céu, acorda todo mundo, Darwin sai da cabine e eu não falo para vocês, gente, se Darwin não acreditava em Deus, Deus acreditava nele? Conta para mim, meu ouvinte aí, pessoa que está assistindo o vídeo, conta para mim, quantos vulcões você já viu nascer? Conta, conta, quantos vulcões você já viu nascer, meu Deus do céu? Darwin viu, Darwin viu o Monte Osoro, um vulcão nascendo nas costas do Chile, tá? Então aquilo foi uma coisa muito impressionante para ele, porque ali ele pôde elaborar a sua teoria, gente, então o Charles Lyell tem razão, o mundo realmente muda, realmente o planeta muda, realmente o continente, o solo se mudam, o mundo deve ser uma casca de ovo toda quebradinha, deve ter uma gema lá dentro, que é o magma, que é isso que eu estou vendo sair do vulcão, que faz com que suba a Terra no lugar, afunde a Terra no outro, a Terra se afasta e a Terra se aproxima, começa a escrever tudo isso e mandar para o Hensel, como se fosse uma teoria dele da geologia do planeta, o que vai tornar o Darwin muito famoso depois, porque o Darwin vai ser reconhecido primeiramente como um grande geólogo, e só depois como um grande biólogo naturalista. Nessa mesma época, o Fitzroy, ali nas costas de Valdívia, mais ou menos ali no Chile, ele tem um colapso nervoso, porque ele recebe uma carta do almirantado, dizendo assim para ele, ô, seu idiota, por que você foi comprar um outro barco sem autorização nossa? Você está passando por cima da rainha? Você está passando por cima da coroa? Você está passando por cima do almirantado? Coisa e tal? Puxa, o cara era extremamente nacionalista. Ele tinha comprado aquele barco com dinheiro próprio. Ele fica se sentindo tão mal. Gente, olha, vou falar uma coisa para você, de um neco para caluniar, o seu outro está cheio. Para trabalhar, vagabundo não quer. Trabalhar, vagabundo não quer. Agora, falar mal dos outros, ter inveja dos outros, aí tudo bem. Ó, ó, ó. Pense grande ou seja pequeno. Fitzroy estava pensando grande, querendo ajudar a coroa. Aí ele pega, fica tão deprimido que se tranca na cabine do barco. Tancou-se na cabine do barco, não queria sair mais. O Darwin começou a ficar morrendo de medo, né, Darvão? Porque ele achou o quê? Vai ter o quê? Vai ter um motinho aqui. Esses marinheiros vão ficar malucos. Vai ter motinho nesse barco, a coisa vai ficar complicada para nós. O que o Darvão faz? O Darvão tinha dinheiro. O Darvão pega uns barquinhos, vai nas costas do continente, compra um monte de vinho, convida umas moças para ir no barco, faz uma festa, tá? Quando eles estão fazendo uma festa no barco, o Fitzroy, indignado, abre a porta, né? E o Darwin diz que, não, nós estamos aqui fazendo uma festa para homenagear o senhor, porque o senhor é um grande almirante, os outros aqui não sabem nada, o senhor que está certo. O Fitzroy fica tão feliz em ouvir que a tripulação, por intermédio do Darwin, estava apoiando ele, que ele vende o outro barquinho e decide, não, então vamos continuar a viagem. Só que para continuar a viagem, nós vamos deixar o barco aqui, ancorado, bem longe da costa, bem longe da costa, porque não pode ir lá perto da costa, porque senão o pirata ataca a gente, né? Porque sabe que está cheio de arma, está cheio de ouro dentro do nosso barco. Vamos lá, vamos lá na cidadezinha de Valdívia, lá que eu quero ir na igrejinha com vocês, agradecer Nossa Senhora, né? Por ter dado essa bênção para nós aqui. O Darwin vai com eles, enquanto eles vão tudo na igrejinha que ficava no alto do morro, assim, né? Deus protegeu, viu? Vai lá no alto do morro para rezar, o Darwin pede para ir no interior do continente durante uma semana, onde o Darwin encontra, olha gente, vamos lá, vamos lá, vamos de novo, vamos de novo, se você não entendeu ainda, né? Quantas vezes você já caminhando pelo mato encontrou uma floresta de macieiras petrificadas? Quantas? Darwin encontrou uma floresta de macieiras petrificadas? E conta uma coisa, quantas vezes você estava vendo um vulcão nascer no meio de uma floresta de macieiras petrificadas e você sentiu um terremoto tremendo embaixo de você? O que causou? Lá onde o Fitzroy estava, um tsunami, que não matou todo mundo, por quê? Primeiro, porque o barco estava no mar, então o tsunami não pegou o barco, ele estava bem afastado da costa. E segundo, o tsunami varreu a vilazinha lá embaixo e não pegou a igrejinha, eles estavam todo mundo rezando lá em cima na igrejinha. Meu Deus, me conta, quantas vezes já te aconteceu, meu filho? Olha só como era um protegido esse camarada, né? Darwin nasceu com o bumbum levantado para a lua, viradão para a lua o bumbum dele, não tinha jeito. Quando ele voltou lá, ele viu que o cais do porto tinha subido um tantão, o que confirmou tudo as teorias dele. Mais de um metro e meio de altura, o cais do porto subiu. Olha, o Fitzroy estava tão feliz com Darwin, mas tão feliz com Darwin nessa época, porque depois ele vai revoltar com o Darwin no fim da vida, né? Por causa da teoria da evolução. Eu estava tão feliz que ele fala para o Darwin assim, olha, eu vou até o Peru, lá no Peru eu vou reformar o nosso barco para esse barco poder continuar essa viagem para a gente dar a volta no mundo. O Darwin pede para o Fitzroy se ele pode ir de a pé até o Peru. Gente, o Darwin foi de cavalo, passou ali por meio a região, andou 13 mil pés de Andes, subiu os Andes, foi até Mendonça do outro lado na Argentina, deu a volta para encontrar o Fitzroy em Peru, no Peru, antes de ir para Galápagos. E lá do Peru, quando ele encontrou o Fitzroy, imagina o tanto de coisa que o Darwin coletou, gente, imagina o tanto de coisa que ele mandou para casa, né? Coisas que não acabavam mais, né? Aí eles chegaram em Galápagos, e aí Galápagos, vocês conhecem tudo, né? Galápagos, vocês já viram, né? Galápagos, onde ele chegou e encontrou um passarinho diferente em cada ilha, e que tinha parente desse passarinho no continente. Aí o Darwin começou a pensar, meu Deus, se a Terra muda, realmente, se a Terra muda, tem vulcão, sobe, desce, afunda, acontece tudo com a Terra, tem que acontecer alguma coisa com os bichos que as plantas que estão em cima. Passarinho saiu do continente, chegou aqui, não tinha como voltar para o continente, as ilhas estão se afastando umas das outras por causa do movimento da calota tectônica aqui da Terra, né? Então esse passarinho numa ilha come uma coisa, noutra ilha come outra, na outra come outra, na outra come outra coisa, vai virando espécie diferente. As tartarugas, ele viu isso com as tartarugas, ele viu lá os lagartos que mergulhavam, as iguanas marinhas, só aqui que o bicho mergulha, respira embaixo da água, que loucura é essa? Então Darwin começou a imaginar, realmente, as espécies se modificam, realmente as espécies se alteram, tá? Em 1835, Darwin tem, enfim, um sentido para a religião. Eles chegam na Polinésia, em 1835, no Taiti, e ele encontra os maores na Nova Zelândia. Sabe aqueles índios, os maores, né? Aqueles tudo pintadão lá, aquele povo comia gente, e por causa da religião eles pararam de comer gente. Então Darwin falou, você tá vendo, é bom ter religião, você para de comer criancinha, tá? Em meados de 1836, eles chegam em Sydney, na Austrália, quando ele chega na Austrália, Darwin tem um sentimento assim, ele fica imaginando, olha, os índios gigantes da Patagônia, o senhor Austrabálidos, que era uma craca que ele encontrou lá na Terra do Fogo, que essa craca, o macho vivia dentro do trato genital da fêmea, tá? O homem, ele homem, e agora ele acaba de conhecer na Austrália, o ornitorrinco. Darwin fica imaginando assim, não pode haver um Deus com tanta imaginação para criar coisas tão diferentes, tão distintas. Isso deve ser uma obra da natureza, ou tem um monte de criadores distintos, ou é uma natureza muito louca, que ela prospera de um jeito num lugar, prospera de um jeito num outro lugar, né? Tá tudo assim, é uma entropia danada esse negócio aqui, tá? Começa a botar tudo isso no papel, começa a escrever tudo isso nos caderninhos dele lá, tá bom? E não deixava ninguém ver, porque ele tinha medo de parar na fogueira, né? Quando eles chegam nas Ilhas Kilen, ou Ilhas dos Cocos, ele vê lá aqueles bancos de corais, recifes de corais, e aí ele bota uma pedrinha lá, ele vai medir a profundidade dos corais, vai ver tudo aquilo ali, o que que acontecia, confirma as teorias dele todas, né? E aí ele recebe uma carta na Inglaterra. Recebe mais uma carta, uma carta grande da Inglaterra, uma carta mandada pelas irmãs. Aí ele senta para ler a carta das irmãs, né? Pois bem, vocês não imaginam o que tinha nessa carta das irmãs. Na carta das irmãs tinha o seguinte, lembra? Tio Jó queria ver de longe, o pai já estava com ele e o Erasmus por aqui, achando que eram, que os dois se achando se achando fracassados, os dois vão, né? Os dois pais, o pai e o tio se achando fracassados. Aí Darwin recebe a seguinte carta das irmãs. Querido Darwin, o professor Henslow leu todas as suas teorias de geologia na Sociedade Geológica Real da Inglaterra. Todos os seus trabalhos e achados estão sendo publicados nos jornais. Você não sabe, mas você é um homem muito famoso na Inglaterra hoje. Todos aqui já falam do grande naturalista inglês e suas incríveis descobertas. Os animais gigantes que ele está descobrindo pelo mundo afora. Dinossauros, cavalos gigantes, dragões, né? Estão dizendo assim que você, Darwin, é o maior naturalista da história da Inglaterra. Um dos maiores cientistas que a Inglaterra já teve. Papai brilha o olhinho para cada jornal que sai publicado uma notícia sua. Você não imagina a alegria de tio José e da família toda aqui com você. Ele sentou e ficou pasmo. Ele não sabia que nada disso estava acontecendo. Imagina, gente. A Facebook, não. O WhatsApp, não. Não tinha mecanismo de fazer fofoca igual vocês fazem hoje, entendeu? Não tinha nada. WhatsApp, Instagram, Filho Grã, Peguei Grã, não tinha nada disso. Ficou pelado no carnaval, ninguém sabia. Agora sabe. Cuidado. Pois bem, saíram dali, né? Darwin naquela expectativa. Gente, quem serei eu quando voltar na Inglaterra? O que está acontecendo? Chegam no Cabo da Boa Esperança, onde ele conhece um camarada chamado Herschel, um capitão inglês, de cabeça muito aberta, que ficou por ali. Esse Herschel resolve discutir a teoria da seleção natural de Darwin com o Darwin. Dá essa liberdade para o Darwin e o Darwin fica tranquilo, porque não tinha Facebook, não tinha e-mail. Ia demorar para esse Herschel contar o que o Darwin estava falando com ele para o povo que estava lá na Inglaterra. Tá bom? Leva o Darwin para fazer um passeio de elefante. Eles vão caminhar de elefante para conversar sozinhos no meio do mato, livremente, sobre as teorias que o Darwin tinha na cabeça. Aí eles começam a retornar para casa, passam pela rocha de Santa Helena, onde o Napoleão estava exilado desde 1821. E aí, gente, o Fitzroy resolve... Vocês não imaginam o que o Fitzroy resolve fazer. Imagina. O Fitzroy resolve voltar na Bahia para ter certeza da circunferência da Terra. Gente, os marinheiros queriam matar o Fitzroy. Quem convence os marinheiros a não fazer rebelião? Quem convence os marinheiros a não matar o Fitzroy, a não jogar ele para os tubarões, a não pôr ele na prancha e pôr no mar? Desgraçado? Quem? Darvão. Darvão e o Augustus Early convencem a tripulação, prometendo que chegando na Bahia terão uma grande festa. As festinhas de Darvão, né? Aí eles voltam na Bahia, o Darwin, o Fitzroy confirma a circunferência da Terra e retornam para a Inglaterra. Então, numa viagem que era para ser de três anos, saindo em 1831 e voltando em 1833, eles saem e voltam somente no dia 2 de outubro de 1836. Eles chegam no porto de Falmouth. Chegando lá, o Darwin pega o marinheiro que ajudava ele, mais alguns outros ali, deixa uma grana para o pessoal, pede para acomodar todo o material que ele tinha trazido, dá as ordens do despacho do material, para onde tinha que estar cada coisa, dá um grande abraço no Augustus Early, dá um grande abraço no Fitzroy, compra um cavalo e atravessa dois dias a cavalo, dois dias a cavalo, praticamente sem dormir, parando apenas em duas pousadinhas para dormir, e chega no dia 4 de outubro de 1836, à noite, na casa dele em Demonfo, oito quilos mais magro. O Darwin chega na casa dele lá e o que ele faz? Ele entra, bota o cavalo lá que ele comprou, bota o cavalo no celeiro, entra quietinho e vai dormir, vai dormir, não fala nada com ninguém. No outro dia de manhã, o pai e as irmãs tomaram café da manhã e Darwin simplesmente desce às escadarias. Vocês imaginam a loucura que foi? Uma loucura, uma doideira, todo mundo gritando, uma loucura, uma doideira, deixa uma aparentada, aquilo virou uma loucura. Darwin deu a volta na Terra e no retorno ele se vê uma celebridade cujos maiores amigos eram o Henslow, que publicou suas cartas geológicas, divulgou seus achados fósseis, a pessoa que mais divulgou o Darwin. O Facebook do Darwin foi o Henslow. Ele pensando naquelas ideias malucas dele de teoria da seleção natural, como é que ele não iria magoar o Henslow, que era um paro-mural, magoar o Sedgwick, que ensinou geologia para ele, magoar o seu pai, magoar as suas irmãs, quando ele falasse abertamente das teorias de seleção natural, que, se ele estivesse certo, justificariam a evolução e tirariam Deus do centro do universo e colocariam o centro do universo à natureza. O homem poderia ocupar esse lugar. A Inglaterra estava tomada por reformas quando Darwin voltou, o povo pedindo o fim do establishment, um mundo em profunda transformação que ainda acreditava na biogênese. Não lembra não o que é a biogênese? Menina, sabe você que tem aquele irmão que vai tomar banho, larga a cueca atrás da porta do banheiro, três semanas de cueca atrás da porta do banheiro, depois aparece parato e rato, ele fala, tá vendo? Surgiu do nada. A biogênese. Era aquilo lá que o povo acreditava. Entendeu? Ainda não tinha tido o padre Spalanzani. Spalanzani é assim só em 1877 que ele vai fazer o experimento dos tubos, do balão volumétrico, onde ele cozinha ali uma coisinha, cozinha aqui, larga fechado um, larga aberto o outro, onde ele largou aberto e contaminou por fungo. Onde ele largou fechado e não contaminou por nada. Onde ele põe a biogênese por terra? Só 40 anos mais tarde para derrubar a biogênese. Olha o mundo que o Darwin estava chegando, né? O Robert Grant, que era o primeiro orientador do Darwin, era um execrato nesse período, porque ele era um radical, muito impetuoso, politicamente errado. O Charles Lyell estava em Londres, estava louquinho para conhecer o Darwin, mas ele era um criacionista. e os amigos, os novos amigos do Erasmus. O Darwin encontra o Erasmus, o Erasmus quer apresentar os novos amigos para ele. Os amigos novos do Erasmus, sabem quem eram? O Thomas Malthus. Thomas Malthus, gente, a população cresce em PG, o alimento está crescendo em PA. Amigão do Erasmus Darwin. E o Thomas Malthus, ele usava uma corneta acústica para escutar, se não me engano, e a grande amiga dele que divulgava os trabalhos dele para a população comum, Henriette Martineau, que também era amiga do Erasmus, se não me engano, ela tinha lá do leporino. Então, um tinha dificuldade para falar, o outro tinha dificuldade para ouvir. Ninguém sabia como é que os dois se entendiam. E o outro amigo do Erasmus era o Richard Carlyne. Aquele que, junto com Robert Taylor, colocou aquele cartaz na porta de Cambridge dizendo que Jesus não existia. Lembram? Eram os grandes amigões do Erasmus. E o Darwin foi apresentado para essa turma na casa do Erasmus. Muito bem. Ele resolve ficar em Londres por um tempo para identificar os animais, as plantas que ele trouxe e começa a pensar em transmutação em uma espécie sendo transformada em outra. Essa teoria de uma espécie se transformando em outra só era aceita pelo avô do Darwin, o Erasmus, e pelo Robert Grant, de quem o Darwin não podia mais se aproximar. Então, nessa época, em 1836, com 27 anos de idade, o Darwin escreve que era necessário um certo tipo de pessoa que fosse receptiva, que não visse nada de herético e nada de incompatível com seus valores morais ou sociais, uma pessoa para a qual realmente houvesse algo a perder, era uma pessoa muito respeitável para que essa pessoa pudesse falar de teorias tão profundas em um determinado momento. Então ele tinha que se preparar para ser essa pessoa. E Darwin vai se preparando para ser essa pessoa ao longo de vários e vários anos. Ele vai se aproximando das pessoas, ele vai se aproximando do Richard Owen, que é o curador do Colégio dos Cirurgiões, que depois vai virar Museu de História Natural de Londres. Ele começa a escrever o livro dele de transmutação, começa a pensar em árvore genealógica, começa a pensar em adaptação. Olha o pensamento do Darwin em 1836 sem conhecer genética. Adaptação é o ajustamento de um organismo ao seu ambiente e à extinção. É um absurdo falar de um animal superior ao outro. Os animais simplesmente se adaptam à sua realidade. Gente, olha a cabeça do Darwin nessa época. Aí ele está muito doente e ele começa a pensar em casamento. Ele tem uma doença de estômago e deve ter pecos na viagem. Vai saber Deus ou era uma úlcera de estômago ou era do nervoso dele pensar nas coisas. Aí ele fica pensando com quem ele vai casar. As duas fêmeas tinham morrido. A Ema tinha uma irmã que tinha 1,20m de altura e tinha ela que era a Ema. Então ele decide que não é a Ema mesmo, essa é a minha prima. Porque ela fala francês, ela fala alemão, ela fala italiano, ela toca piano e ela é um dragão no arco e flecha. E ainda era bonitinha a Ema para os padrões da época. Ela era muito bonitinha a Ema. Então o Darwin, ele inclusive escreve um livrinho assim. Ele pega um livrinho dele e põe assim um livrinho dividido em duas tabelinhas. Isso é verdade, gente. Está lá. Por que casar? Por que não casar? Eu acho que tem aqui. Esse livro aqui é o livro do Darwin. Escrito pelo Desmond e Moore. Foi baseado nas 12 mil cartinhas e bilhetes que o Darwin gravou. E aqui, se não me engano, aqui no meio desse livro aqui tem essa tabelinha. Não sei que parte que está aqui, mas vocês comprem o livro, né? Mas vão ler. Vão ler um pouco. O Darwin tem essa tabelinha onde ele coloca lá por que casar, por que não casar. Por que casar? Tem uma esposinha na sua casa que vai fazer comida para você, vai ter filhos, você vai ter uma filha que vai cuidar de você quando você for velhinho. Tudo de bom. Tudo de bom casar. Ela pode tocar um piano para você, lavar sua roupa, coisa maravilhosa. Por que não casar? Conversa de mulheres, ficar entediado, visita de parentes, a maior perda de tempo. O Darwin é uma peça. No fim, depois, ele resolve assim, não, o melhor é casar, né? Mas o casamento dele é o casamento do dilema vitoriano. Qual que era o dilema do período vitoriano? Era desiludido de fé e terrificado pela razão. Se eu não tenho fé, eu sou obrigado a aceitar a razão. E a razão me parece ser tão ruim, me parece ser uma coisa assim, tão fria, né? Será que é isso mesmo? Então, ele está se casando numa época entre 1838 e 1843 que a Inglaterra está passando por anos terríveis de fome, desemprego, tumultos, né? Ele admirava o avô dele, admirava a Lamarck, ele era um ligue. Ele era liberal, mas estava ligado a sociedades científicas extremamente conservadoras. Todo mundo que ajudou o Darwin ia viajar, a conseguir tudo o que ele queria, era o quê? Era pároco. Era gente ligada ao establishment, sabe? Eram Tóris conservadores. Ele ia magoar essas pessoas todas, né? Ele ficava pensando assim, como é, o ponto crítico das minhas ideias, é assim, como é que eu vou sujeitar a mente e a moralidade a uma força auto-evolutiva? Pensa nisso, gente, né? O que as suas ideias causariam em Lyell, em Owen, em Sedgwick, em Will, e especialmente no Hansel e na esposa dele, a Emma, tá? Então ele começa a sofrer muito com isso, aí ele resolve que não vai mais morar em Londres com a Emma, na cabana das Araras, né? Onde eles tinham a casinha deles. Ele resolve ir para o interior. Ele vai se mudar para uma cidadezinha de 400 pessoas, chamada Dawn, onde vai nascer o primeiro filho dele em 1859, o William Erasmus Darwin, né? E em 1842 nasce a N, a primeira filhinha dele. Tá bem? Muito bem. Em 1842, com 32 anos de idade, o Darwin escreve uma carta para o Charles Lyell. O Charles Lyell está fazendo uma viagem para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um lugar que o Darwin queria ter conhecido e não conseguiu, né? Ele, assim como eu, devia muito querer um target, né? Mas ele não teve chance, eu já fui. O target é muito bom. Aí, o que que acontece? O Darwin escreve uma carta para o Charles Lyell, que está lá nos Estados Unidos, dizendo para o Charles Lyell tudo sobre as suas ideias de evolução e seleção natural, dos mecanismos. Sabendo que o Charles Lyell era um criacionista, um conservador, mas é aquele cara que escreveu a teoria dos continentes, a geologia da Terra, tá? E ele converte o Charles Lyell. O Charles Lyell lê as cartas do Darwin em 1842, então, vejam bem, muito antes dos contatos do Darwin com o Wallace, o Alfred Russel Wallace, só tem contato com o Darwin a partir de 1858, tá? E nessa carta, então, o Charles Lyell volta convencido da teoria da seleção natural e da evolução. Se transforma um evolucionista. Em 1844, Darwin tá passando muito mal daquilo que eu acho que era uma úlcera de estômago, que vai se transformar num câncer estomacal, mas no fim da vida dele, alguma coisa assim. Ele tá com três filhos dele e ele perde uma filhinha dele, aquela filha N dele, morre nos braços do Darwin de uma forma, assim, muito triste, né? O Darwin... Ela começa a passar muito mal, o Darwin leva ela pra clínica do Dr. Gully, lá na clínica do Dr. Gully ela não melhora, o Darwin mandava todo dia um cavaleiro levar notícias pra Emma de como é que a filhinha tava, até que um dia que ela morre nos braços dele, 12 horas gritando de dor e vomitando e obrando sangue, o Darwin impede pra que faça um enterro da filha, porque o importante agora eram os vivos, né? E ele monta no cavalo e volta a cavalo pra ele dar a notícia pessoalmente pra Emma, tá? Muito triste isso e ele começa a pensar o que vai ser da vida dele, o que vai ser da vida dos filhos dele, né? Ele começa a pensar nas suas teorias se ele devia pôr na praça antes de morrer ou não, porque ele fica com medo de ter a mesma coisa que a filha teve. E aí ele conhece um jovem chamado Joseph Hooker, que era filho do curador do Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra, tá? E esse Hooker se torna o principal crítico das ideias de Darwin, né? O Darwin pega e escreve também em 1844 uma carta pra Emma pedindo a ela se eu morrer, querida, por favor, um último pedido meu, um pedido de um moribundo, você publica essas minhas cartas aqui na qual eu falo de seleção natural e de evolução, e por favor não se ofenda com as cartas, são apenas pensamentos de um velho maluco, tá? Nessa época o Robert Chambers escreve pro povo uma carta chamada Vestígios of Natural History of Creation e muitas pessoas anonimamente pensam que é o Darwin e começam a caluniar o Darwin achando que é o Darwin que tinha escrito aquele texto que falava de evolução muito mal feito, muito mal justificado e tentando desmerecer a imagem de Charles Darwin. Então, minha gente, aquela coisa, né? o prego que destaca é o que leva a marretada. Então, vocês vão aprendendo isso, né? Desde o tempo de Darwin até hoje. Toda vez que você se destacar na sua carreira vai ter alguém que quer te diminuir, que quer te marretar. Não é isso? Então, não tem jeito. Ou esse povo trabalha, ou esse povo para encher nosso saco, né? Isso aconteceu muito na vida do Darwin. Então, em dezembro de 1844, Darwin resolve fazer uma reunião na casa dele em Darwin. Nessa reunião na casa dele, ele reúne o Hooker, que era o botânico, o curador de Kiel, vai ser o curador de Kiel, o Waterhouse, que era um zoológico importante na época. Ele convida o Forbes, que vai ser o pai da biogeografia e da teoria dos supercontinentes. E ele convida o Falconer, que vai ser o pai da paleontologia. Esses quatro fazem uma reunião com o Darwin. Nessa reunião, o Darwin abre o jogo com eles, fala de seleção natural, fala da origem das espécies. Vai passando o tempo, vai acontecendo um monte de coisa. O Darwin vai tendo filhos. O Darwin era realmente um darwinista. Ele tem 11 filhos até o fim da vida dele, dos quais oito sobrevivem. Ele vai ficando muito amigo desse grupo de pessoas que vai estando próximo a ele. em 1846, tem uma grande quebra da batata. Muita gente morre de fome. É uma época da grande migração irlandesa para os Estados Unidos. O Darwin manda construir um muro em volta da casa dele em Down, um muro de um metro de altura, que não ligava nada com coisa nenhuma. Por que ele faz isso? Só para justificar para a coroa que ele está dando dinheiro para o povo. Então ele sustenta a região. A casa deles era uma farmácia para a população. Eles eram adorados na região. A Emma ensinava as pessoas do vilarejo a lerem e a escrever. Apareceu por lá um desses pastores que não queria que ela ensinasse o povo a ler e escrever, que aquilo era um absurdo. Ela falou, tá bom, não vou ensinar ninguém a ler e escrever. Não ensina nem a ler e nem escrever e fecha a farmácia dela. Demorou um mês. Um mês. Tiraram o pastor de lá e teve que sair corrido de lá, senão matavam ele e mandaram o outro lá reverendo para a cidadezinha. Para eles poderem continuar o atendimento que eles faziam na cidadezinha sem problema. O Darwin começa a se envolver com economia e começa a ajudar o povo da vila a aplicar dinheiro em economia. O Darwin vai se tornar o maior e um dos primeiros acionistas das ferrovias inglesas. Ele começa a aplicar dinheiro em ações e ensinar o povo da vilazinha a aplicar em ações. Ele e a Emma eram pessoas muito boas. Pessoas muito generosas. Em 1850, está nascendo mais um filhinho do Darwin. Aliás, em 1848, essa foi uma cena na vida do Darwin incrível. Aí ela vai dar à luz de novo. Parecia coelho o Helio Darwin. Ela ia dar à luz de novo. Aí o Darwin vai dar nada esse homem. Aí o que acontece? Uma tempestade, um temporal desgraçado. Não tinha como a parteira, a doula, chegar lá. Não tinha como chegar lá. E o Darwin vai ter que fazer a cirurgia da Emma. Vai ter que ver a menina nascer e a Emma gritando de dor. Aquele menino parecia que estava entalado lá dentro com a criança que não saía. O Darwin já recebia de presente um vidro de cloroformio. Porque por causa daquelas dores de estômago do Darwin, ele cheirava rachixe, tomava uísque, ervas que mandavam para ele da Colômbia, do Peru. Ficava muito doidão para ver se aquele negócio passava as dores dele. Era a medicina da época. Ela não era crime na época. E aí, ele está no desespero, falaram que aquele cloroformio era um grande anestésico, ele joga aquilo tudo num pano, mete na cara da Emma. A Emma desmaia, relaxa, o nenê saiu. Aí, com a Emma desmaiada, ele pega o nenê, ele já tinha visto parteira fazer isso, corta o cordão, dá nó, espera a bolsa dela sair, limpa a Emma, e a Emma desmaiadona lá com o cloroformio na cara. Aí, deu tudo certo, graças a Deus, nasceu o filho Francis dele, que vai ser um camarada depois. Sabe o que esse Francis vai fazer depois? Acho que é o Francis ou o Horace. É um camarada que vai fazer a teoria de que a Lua é um pedaço da Terra. Que a Lua é um pedaço da Terra. Bateu, explodiu, foi parar um pedaço de uma olhada. Pois bem, aí o Darwin escreve no caderninho dele, a maior invenção da humanidade é, sem dúvida, o cloroformio. Pois bem, em 1850, ele está tendo um outro filho, vai nascer o Leonard, o outro filho do Darwin. O Rucker, lembra o Rucker, do Jardim Botânico? Ele é sequestrado no Himalaia. Gente, o Darwin move montanhas para fazer, salvarem o Rucker lá no Himalaia, manda cartas para a rainha, de Aba 4. Em 1851, o Darwin publica um livro sobre cracas, porque o Rucker tinha dito com o Darwin que ele só poderia falar de espécies se ele um dia descrevesse uma. Então ele pega, não descreve uma não, ele descreve mais de 200 espécies, escreve lá um livro de 3.500 páginas sobre cracas. E por causa desse livro ele vai ganhar uma medalha da coroa britânica, vai ganhar uma medalha muito grande, recebe a medalha da Ordem Filosófica do Cavaleiro, que será entregue pela Sociedade Real em Londres. Então agora ele podia falar das espécies, ele ia nas reuniões da Sociedade Real de vez em quando. E lá nessas reuniões ele começa a atrair a atenção de um outro jovem zoológico chamado Thomas Huxley. Esse Thomas Huxley era inimigo mortal do Owen. O Owen é aquele do Colégio dos Cirurgiões que vai virar Museu de História Natural de Londres. Esse Thomas Huxley, um jovem zoológico, ele era da pá virada. Ele vai ser o cão feroz do Darwin. Ele que briga pelo Darwin, ele que bate de frente com os outros. Porque uma coisa certa que o Darwin fez foi nunca dar bola demais para os seus inimigos. Nunca bater de frente com os seus inimigos. É o melhor conselho que eu dou para vocês, gente. Sabe? Não adianta. Neguinho, não gosto de você, você nem sabe por quê. Entendeu? Você nunca fez nada para a criatura. A criatura resolve pegar no seu pé. Doença, paranoia, psicose. Esquece. Toque a sua vida, seja feliz, pensa na sua família, escuta o Erasmus Darwin, voo do Darwin, transa bastante, que esse povo é infeliz. Não transa. Então vamos lá. Aí o que acontece? O Darwin vai vendo que a hora certa está chegando. Os jovens reformistas estão em ascensão. Os velhos estão doentes e morrendo. Os evolucionistas de Westminster estão chegando no lugar certo. Gente que apoia o Darwin está virando prefeito, ministro, curador de museu. As bases sociais da ciência estão mudando visivelmente. O Darwin já tinha um livro escrito sobre as viagens, um livro das cracas, três livros de geologia, montões de papers, uma medalha real pendurada no pescoço. Era um wig, era respeitável, era carismático, era rico, o povo gostava dele. Lá na cidade dele. Muito bem. Começa a fazer uma série de experimentos caseiros para provar as teorias dele também, para pôr no livro que ele estava escrevendo da evolução. O Huxley começa a se aproximar cada vez mais do Darwin. e o Darwin começa agora em 1856 a trocar cartas com o Alfred Russel Wallace. O Wallace é um camarada que não tinha dinheiro, não era um abastado igual Darwin, não era o último cavaleiro autossustentado da ciência. O Wallace precisava ganhar dinheiro para comer. Então o Wallace viajava pelo mundo coletando coisas para as pessoas. E há muito tempo já estava fora da Inglaterra. em 1857 o Darwin escreve uma carta para o Asa Gray que era um grande naturalista americano nos Estados Unidos desenhando de uma vez por todas o que ele chamaria de teoria da seleção natural e pede a crítica do Asa Gray a essa carta do Darwin. E vão acontecer outras coisas nesse período. Em 1858 o Huxley faz uma palestra comparando o homem, o balbuíno e o gorila na frente do Owen. Você imagina, o Owen adorou isso. Em 1858 em 18 de junho o Darwin recebe a carta do Wallace o Wallace viveu bastante, o Wallace viveu até 1913. O Darwin recebe uma carta do Wallace falando de coisas muito semelhantes à teoria da seleção natural. Apesar das muitas diferenças entre as cartas do Wallace e a carta de Darwin principalmente a carta que ele mandou para o Asa Gray o Darwin decide de que não era justo colocar sua teoria na praça sem fazer menção e sem dar crédito ao Wallace. Gente, Darwin é uma pessoa extremamente correta. Se ele não quisesse falar nada do Wallace você hoje nem saberia quem o Wallace foi. Porque demorou três anos depois dessa carta para o Wallace voltar para a Inglaterra. Três anos depois da reunião da sociedade liniana na qual foi dita a carta do Darwin. Tá bom? Então o Wallace ele acreditava muito era no progresso do homem ele buscava o homem perfeito. O Wallace acreditava na evolução humana. Tanto que no fim da vida dele o Wallace vai se juntar com o Erasmo o irmão do Darwin durante um período lá e eles vão fazer fotografia kirliana fotografia sabe o que é kirliana? Fotografia da Áurea fotografia do espírito eles começam a participar de reuniões espíritas começam a ler muito sobre kardecismo esse tipo de coisa tanto o Erasmo quanto o Wallace. Pois bem em 1858 acham também o crânio do Neandertal isso o Darwin começa a pensar no livro do Lacaco e aí o que acontece em 1858 no dia 27 de junho morreu um filhinho do Darwin aí uma estava dando a luz a mais um filho acho que é o décimo primeiro filho do Darwin esse o bebezinho Charles que falece não aguentou e morreu e as cartas do Darwin seriam ouvidas no dia 1º de junho de 1858 na sociedade limiana que seria presidida por Thomas Bell o Thomas Bell é o cara que descreveu os répteis que o Darwin trouxe para a Inglaterra tá a carta foi lida pelo o Hooker junto com o Lion nessa reunião da sociedade limiana o Darwin não foi na reunião foi a carta do Darwin que ele mandou para o Asagrey em 1857 mas a carta que o Darwin trocou com o Wallace tá sabe qual foi a reação do público? nenhuma ninguém entendeu nada do que aquelas cartas estavam falando ninguém nem deu bola para a evolução e para a seleção natural foi como assim uma carta foi lida lá ó tá não era uma carta lá aí gente passado dois anos e o Wallace ainda não tinha voltado para a Inglaterra no dia 22 de novembro de 1859 o Darwin publica On the Origins of the Species by Means of Natural Selection On the Origins of the Species by Means of Natural Selection duas semanas antes do lançamento o Darwin mandou uma cópia do livro com uma carta para cada um dos seus amigos clérigos rurais clérigos de universidade explicando para ele o seu interesse científico naqueles documentos e que de modo algum ele queria ofender a religião de ninguém de modo algum ele queria ofender a crença de ninguém era simplesmente um outro modo de ver o mundo os 1250 exemplares do livro foram esgotados no mesmo dia e os bispos definiram que Darwin seria julgado por heresia no Divinity Hall devido as implicações da sua teoria para o homem tá bom quando soube disso o Huxley gritou eu vou defender o Darwin tá bem imaginem o Owen escreve para o Darwin aquele do colégio dos cirurgiões manda uma carta para o Darwin dizendo que era a melhor explicação já publicada sobre a formação das espécies só que por trás trama para tentar derrubar a teoria e por ridicularizar o Darwin o Marx e o Engels aqueles camaradas lá do comunismo mandaram uma carta para o Darwin dizendo que era uma amarga sátira a natureza humana Darwin nunca respondeu a essa carta a evolução foi bem aceita no fim das contas e o Darwin viu a evolução ser bem aceita em vida mas a teoria da seleção natural não foi bem aceita enquanto Darwin viveu apenas a seleção sexual foi bem aceita porque era mais fácil de ser comprovada sem os princípios da genética muito claros muito explícitos só em 1920 com o neodarwinismo quando a teoria genética é unida à teoria darwinista que é reconhecida a importância da seleção natural tá então o julgamento do Darwin vai ser feito numa reunião da associação britânica em 30 de junho de 1860 isso ocorreu em Oxford na alta casa do angliconismo a diocese do bispo Wilbiforce onde estava tudo armado o Henslow lembra do Henslow professor de botânica que ajudou o Darwin em tudo era o presidente da sessão o John William Dropper era um americano que veio de Nova York da Universidade de Nova York para falar sobre darwinismo social que era uma das coisas que o Darwin mais tinha medo das implicações do darwinismo para o homem como que alguém poderia querer fazer uso disso desvirtuar a teoria dele para querer falar que tinha um grupo humano superior ao outro que poderia matar o outro esse tipo de coisa o Sam Oxon é um cara que veio dos Estados Unidos também treinado pelo Owen para ridicularizar o livro do lado do Darwin só que ele não tinha lido o livro então começa a reunião o Oxon tentando ridicularizar o livro estão falando muito de darwinismo social o Fitzroy protesta durante o evento levantando uma bíblia falando contra o Darwin ele é muito vairado o Hooker fica de pé e demonstra claramente que o Owen treinou o Huxley treinou o Sam Oxon desculpem o Oxon e que o Oxon não tinha lido o livro ele desmoraliza o Oxon e é aplaudido de pé o Hooker aí o bispo Wilberforce perde a paciência olha para o Huxley e pergunta para ele senhor Huxley o senhor é descendente de um macaco por parte de mãe ou por parte de pai? gente aí o Huxley resolve responder querem saber como é que foi a resposta do Huxley? vou ler ela para vocês a exceção realmente da pergunta levantada sobre a minha predileção pessoal na questão da genealogia não me teria ocorrido levantar adiante um tópico como esse em uma discussão mas se então tenho que responder a responderei diria que se entre um homem dotado pela natureza de inteligência possuidor de muitos recursos e influência como é o senhor bispo mas que faz uso dessas faculdades e influência para o mero propósito de lançar ridículo em uma teoria científica séria sem hesitar afirmo minha preferência por descender de um macaco então vocês imaginem a confusão que isso foi aí no The Times saiu publicado que o arcebispo de Canterbury e mais 25 bispos ameaçaram como hereges e com a corte eclesiástica Charles Darwin e seu grupo e aí o Darwin não aguentou e ele respondeu para os mais próximos um tribunal de bispos é o jardim florido do demônio são as palavras do Darwin então vão acontecendo um monte de coisas na vida do Darwin na vida do Huxley na vida do Wallace nesse período o Darwin acode o Huxley de todos os modos o Huxley perde filhos com doença tem problemas financeiros quase é preso o Darwin ajuda bastante ele o Darwin está sempre doente preocupado com a sua descendência começa a escrever para a rainha da Inglaterra sobre que deveriam fazer um estudo sobre endogamia sobre casamentos consanguíneos a rainha não autoriza porque a família dela inteira era casamento consanguíneo só em 1862 depois que o circo já pegou fogo já apagou fogo é que o Wallace chega na Inglaterra e vai conhecer Darwin finalmente em 1863 o Falconer um dos amigos do Darwin descobre o Arqueopteryx lembram? o fóssil que faz o elo entre os répteis e as aves o Lion escreve um livro sobre a antiguidade do homem o Hooker perde uma filhinha doente igualzinho a filha Amy do Darwin o Darwin leva a família inteira do Hooker para dentro da casa dele ele e a Emma vão tratar a família vão ajudar a família o Darwin nesse período 1864 mais ou menos está sofrendo muito com flatulência vômitos dores nos rins a urina dele está muito abundante pálida por mais de 30 anos ele está sofrendo com essas doenças não sei se é algo que ele pegou na viagem ou algo que é orgânico dele mesmo que ele iria ter de qualquer forma mesmo assim em 1864 já com problemas de mobilidade ele resolve estudar biologia floral vai escrever os primeiros grandes livros de biologia floral em 1865 acontece uma coisa que deixa o Darwin muito triste o Fitts Royce se suicidou ele tinha perdido todos os cargos os filhos tinham morrido a esposa tinha morrido ele em desespero total tristemente o Fitts Royce se suicida e aí depois de anos de reclusão de anos doentes o Darwin é convidado para ir a um sarau na sociedade real britânica e quando ele chega para esse sarau acontece uma coisa muito interessante que no saguão onde ia ter o sarau alguns moleques se esconderam lá em cima e quando o Darwin está entrando eles começam a imitar macacos sabe? porque tem um dos livros aqui que eu deixo aqui atrás aqui para vocês verem aqui vou tirar esse livrinho aqui de cima tem aqui o pessoal gosta de ridicularizar a ciência é incrível isso né? então tiveram lá quem não tem razão ataca com emoção então lá olha aqui os cartazinhos fazendo as charges do Darwin o Darwin como macaco esse tipo de coisa o pessoal era triste continua sendo pior ainda hoje aí o que acontece? ixi, caiu todo o Darwin então ele começa a ficar muito preocupado com os rumos que a coisa estava tomando com os rumos que uma coisa estava tomando na Inglaterra estava tomando tudo agora ficou bonitinho de novo mundo afora e está lá nesse sarau os meninos começam a imitar macaco no sarau ele não tinha mais nada gente, estava assim sabe? que nem cavalo na parada de 7 de setembro ele pega e faz assim pronto virou uma bagunça o Darwin ainda era um cara de muito bom humor todo mundo gostou acabou que a molecada desceu pegou ele nos ombros e saíram dando volta com ele dentro do salão do sarau em cima do ombro da molecada em 1866 Darwin conhece Ernst Hackel o Darwin alemão mais darwinista de todos os darwinistas que já existiram gente, esse cara vem conhecer o Darwin vai na casa do Darwin conversa com o Darwin e a Emma o Darwin mal entendeu o inglês desse cara mas só sabe-se que quando ele voltou para a Alemanha ele descreveu o Darwin como alto, brilhante forte, ponente de profundos olhos azuis gente, era o Superman e os alemães se tornaram grandes darwinistas grandes darwinistas e também grandes darwinistas sociais como a gente vai ver no século seguinte não é? bom e o Darwin vai publicando um monte de livros ainda publicou em 1867 Variations of Animals and Plants Under Domestication os filhos dele o George vai se tornando um ótimo matemático o Leonard é o segundo aluno na academia militar o William vira banqueiro que é o menino que o Darwin vai brigar porque patrocinava o governador da Jamaica que era escravocata o Darwin recebe a ordem por Lemaitre do rei da Prússia os livros são traduzidos já em seis línguas o Darwin inventa uma coisa que eles não fazem ideia todo mundo queria que ele fosse até os lugares ele não podia ir e aparece a fotografia então ele manda fazer um monte de fotografia deles autografa atrás a fotografia e manda com um abraço para as pessoas olha só Darwin vamos ficar à frente do seu tempo mesmo o Hooker se torna eleito presidente da associação britânica a maior vitória do Darwinismo o Huxley se torna ministro da justiça e presidente da sociedade geológica e cria uma palavra para evitar que ele assumisse o poder os bispos chamam ele e querem que ele fale que ele é ateu aí ele não fala que ele é ateu ele fala que ele é agnóstico fica todo mundo olhando ninguém entende ele fala igual São Tomé eu acredito vendo eu sou agnóstico e assim vai Darwin então como vocês veem teve uma vida muito profícua escreveu em 1871 simultaneamente em inglês, alemão e russo o livro sobre a descendência do homem sou um velho macaco com uma face barbuda de onde vieram todas as charges do Darwin vestido como macaco escreve ainda um livro chamado Inceptivus Plants The Expressions of Emotions in Men and Animals onde nasce o comportamento animal o behaviorismo nasce nesse livro The Expressions of Emotions in Men and Animals de 1871 salvou o Wallace da miséria Darwin consegue uma pensão da rainha da Inglaterra para o Wallace também Hooker eleito presidente agora da sociedade real em 1875 morreu o Charles Lyell morreu cego solitário enterrado na basílica de Westminster em 1876 ele escreve a sua autobiografia junto com a filha Etty a filha do Darwin escreve a autobiografia junto com o Darwin era a maior censora do Darwin não deixava ele colocar nada ele queria colocar na biografia que o avô era mulherengo que ele também achava que o sexo era uma solução para muitos problemas ela vai cortando tudo isso no livro que ela fala não pode escrever uma barbaridade dessa a gente não vai ser uma família respeitada se eu escrever uma coisa dessa muito bem em 1876 ele publica o último livro dele um livrão desse tamanho aqui o Darwin publicou já que ele não podia sair de casa o que ele foi estudar? Minhocas escreve um livro sobre Worms as minhocas em 1881 morreu o Erasmus o irmão do Darwin e o Erasmus foi enterrado embaixo de uma árvore que o Darwin gostava muito na casa da família na fazenda da família e o Darwin queria ser enterrado ao lado do irmão dele embaixo da mesma árvore e no ano seguinte o Darwin morre então em 19 de abril de 1882 o Darwin morreu quando ele morreu a Emma começa a fazer todos os preparativos para ele ser enterrado do lado do Erasmus mas aí o Huxley não se conforma vai lá fica 3 dias enchendo o saco da Emma eles embalsamam o corpo e coisa e tal e aquela confusão ele não quer deixar a Emma enterrar lá porque ele falou com a rainha e olha ele faz uma confusão de tal tamanho que ele diz o seguinte se o Newton que foi o grande pai das ciências físicas está enterrado na basílica de Westminster nada mais justo que o Darwin ser enterrado ao lado então gente reza a lenda que Darwin está enterrado na basílica de Westminster ao lado de Newton eu de fato acredito que a Emma deve ter dado um jeitinho e colocou ele do lado do irmão Erasmus onde era o lugar que ele mais queria então aqui é um pouquinho para vocês da vida de Charles Darwin para a gente comemorar hoje o Darwin Day o dia de Darwin e se a ciência é o esforço humano para a gente alcançar um entendimento melhor do mundo por observação comparação experimentação análise síntese e conceitualização nós devemos muito muito mesmo a Charles Robert Darwin um homem que mudou o mundo que mudou a forma como a gente entende como a gente percebe a humanidade sou o professor Kleber Delclaro diretor de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia foi um prazer falar com vocês nesse Darwin Day espero que vocês tenham gostado dessa nossa palestra desse nosso breve sobre a vida de Charles Darwin aquele que mudou o modo como o homem vê a humanidade como o homem vê a vida como o homem vê a ciência muito importante é isso é mais é mais